Enquanto eu faço um pouquinho do PVE, vamos começar a nona edição do Nameplay Responde. Bem-vindos, carvalheiros Amazonas, a mais um vídeo aqui no canal. E bora conferir o que a galera tá querendo me perguntar aí. Vamos fazer aquele vídeo com uma temática diferente aí pra vocês. Enquanto eu tenho esse pequeno PVE, vou fazer o boss da legião aqui no alto, que é o que eu gosto de fazer. Galera da live já manja que eu não tô nem aí pro boss da legião, mais ou menos. E também depois a gente vai fazer um tesouro do grande mestre também enquanto eu respondo as perguntas, beleza? Então vamos inspirar aqui, vamos lançar aquele desafio e ir pra primeira pergunta. O Alpha mandou, quais outras séries ou filmes você gostaria que chegasse no Sensei Awakening? PS, amo seu trabalho, né? É muito bom e me ajuda demais no jogo. Espero ainda continuar ajudando você e os outros que acompanham o canal. Collab é uma parte que já mexe muito com vantagens financeiras, né, ou de divulgação. Então, cara, é meio difícil. A gente sempre pensa aí no Furato, no Sailor Moon. Que tem a ver com armaduras, Samurai Warriors, por exemplo, né? Mas o Collab é aquela coisa, né? Eles podem fazer, os personagens tem que ser legais. Porém, tenta, todavia, não é uma coisa que eu gostaria de ver no jogo, né? Mas se eles fazerem, enfim, cada um faz o que quer com o seu jogo. Eu não vou parar por causa disso, obviamente, né? O personagem sendo legal, pra mim, é o que importa. Deixa eu só preparar aqui, né? Pra deixar aqui no automático. Agora, referente a CDZ, é aquele lance, né? A gente sempre tem a expectativa que chegue aí o The Lost Canvas, né? Mas, pra mim, qualquer personagem que eles lançaram, qualquer saga que eles introduzirem aqui, desde que seja uma saga mais famosinha, cara, eu acho que vai ser bem interessante. Pode ser o Omega, que a galera não gosta, mas eu acho que os personagens do Omega vão ficar legal. Os personagens que a gente achou vão ficar legal. Lembrando que, quando eles introduzem no jogo, fica bem mais bacana quanto a versão do anime e, obviamente, do mangá, né? O Ivan Santana mandou Olá, né? Sou um fã do seu trabalho. Eu lembro que você disse que tem um dos vídeos que tinham vaga na sua legião. Ainda tem? É possível um amigo meu e eu ingressar nela? As contas são níveis 65 e 67. Fico no aguardo, valeu. Claro que tá aí disponível, tá, Ivan? Já responderei os comentários que não estão aqui no vídeo. Eu respondi, tá certo? Mas isso aqui eu respondi também, né? Porque eles estão aguardando, três dias depois, três dias depois. Mas, o que acontece? Se você é do servidor A1 e ainda não tem uma legião, se você quiser, fica à vontade de entrar na minha legião. É ONLY, O-L-I-M, tudo maiúsculo, se eu não me engano. É o que tá no meu nickname aí no jogo, beleza? O TexGames YouTube me mandou. Aí, você tem canal no YouTube? Agora fica curioso, hein? Se tiver, deixa aí nos comentários, beleza, se você quiser ver nesse vídeo. Você acha que o deus Loki do Soul of Gold pode aparecer no Sanseya Awakening assim? Como as armaduras divinas dos Golds que vieram de lá? Então, eu acredito que não, não inicialmente. Porque se eles fizessem um Loki, seria um Loki totalmente diferente do que é do anime. Porque, pelo que eu entendi aí que a Tessente tá fazendo, eles tão pegando as armaduras divinas, criando armaduras divinas, tipo, a minha criação e não a criação do anime Soul of Gold. Deu pra você entender? Por isso que as armaduras são diferentes e por isso eles não podem usar os personagens do Soul of Gold, os inimigos, né? Sei lá qual que é a galera lá do Loki. Então, se eles usassem o Loki, por exemplo, seria um personagem totalmente diferente. Igual eles fazem com a Yuzu Hiha, com a Shaolin, com a Herda, que são totalmente diferentes do Sancha Shou. Então, eles podem usar sim, mas eu acho que não seria legal. Inclusive, esses do Sancha Shou, aí os do Hika e do The Lost Campus, não serão prioridades de CR, né? Que eles já disseram, porque não fazem parte das tagas que eles têm direito. Então, eles não vão investir em personagens que não fazem parte das tagas, não tem a temática original. Então, novamente, repito, pra ficar redundante, o Loki não deve aparecer porque não vai ficar com o visual do desenho que chama mais atenção, né? Eu estou lendo os comentários e não estou vendo o que está acontecendo no gameplay, hein, galera? Mas vamos lá, espero que o resultado no final seja bom. O João Neto mandou, Nem o que acha que se adaptassem a um spin-off de CDZ pouco conhecido. Estou me referindo a Gigantomachia, Gigantomachia, não sei como é que se pronuncia. Já tem referência de um personagem no jogo que seria Lunar Sextante, no livro. Pois CDZ, esse nome aí, não é um mangá, isso tem um livro, uma novela, pra ser mais exato. No livro é usado a Lunar Sextante. Então, provavelmente, eu não conheço essa obra, alguém além do João Neto conhece essa obra, deve ter mudado o nome dela, por causa de direitos autorais, obviamente. Pegar a constelação dela, Sextante é a constelação? Não sei também. Mas se for constelação, pegar a constelação dela, pra incluir aqui no jogo, né? Porque, mesmo se for um personagem inventado, tem que ter alguma constelação, né? Embora tenha aquela galera do escudo lá, que não tem constelação, né? As classes B, classes C. Enfim, respondendo então a sua pergunta agora, o que acontece? Acredito que não, não acho interessante, porque o que nós queremos ver é o personagem que nós conhecemos, então a galera fica mais hypada, quanto mais conhecido é o personagem. Então, tipo, se lançar um personagem que ninguém conhece, que ninguém quer saber dele, tipo zeros, por exemplo, aí o negócio não anda. Então, por isso que eu acho que não vai ser interessante eles lançassem isso, a menos que futuramente tivesse aí uma adaptação disso pra anime, anime tivesse aí uma certa relevância, e aí eles excluíssem aqui no jogo. Então, o negócio é, qual obra que eles vão querer adaptar? O tão importante, o tão conhecido que é, pela galera que lê, pelo menos, conhece aquela obra, né? Tem a série Assassin's, não sei, alguma coisa assim, se você desejeu, origem, sei lá, quais são os nomes do mangá, agora não vem nenhuma na cabeça, mas enfim, mas não vou ficar pesquisando agora, né? Tô gravando o vídeo. Então, tipo, é isso, quanto mais é interessante que eles lançem personagens de obras mais conhecidas, né? Estratégicamente falando. Vamos ver o meu daninho aí no alto. Ah, e 170 milhões que bati aqui? Então, pra vocês que querem entrar aí na minha legião, olhem aí, ó, do jeito que tá escrito aí, na napa do nosso MDM. O Família Game mandou, quando iremos ver o MapName farmar seus cosmos acumulados no inventário e refinados? Eu acho que não vai ser tão cedo. Hum, deixa eu avaliar aqui. Hum, preguiça. Até eu verar isso tudo aqui, eu já tô na minha terceira encarnação. Mas nada impede da gente comprar, né? Porque é gold, então gold a gente compra, né? Matheus mandou aqui, nem o que você acha do SEA? Não tenho muito o que opinar, porque o Global já passou do SEA, lá não tem tantas novidades na nossa frente que tem aqui no Global. Então, a única coisa que eu vejo dos outros servidores mesmo são conteúdos que não tem no Global. Como a maioria dos conteúdos vê primeiro no chinês, então o SEA meio assim, nem acompanha, não sei o que acontece lá. Alguém ainda usa a conta no SEA? Deixe aí nos comentários, vamos ver quantas pessoas que ainda jogam no SEA. E o porquê que você joga no SEA? Aproveita aí que você joga no SEA, comenta aí o que tem no SEA que não tem no Global ainda. Gostaria de saber sobre isso. Curiosidade, né? Temos nove tesouros do Grande Mestre, mas eu só vou fazer enquanto ainda estiver respondendo as perguntas, beleza? Mas aproveita o momento, espero que você esteja curtindo a volta do vídeo, para deixar o seu like, a sua inscrição, e se possível compartilhar, e bora para a próxima pergunta. O Vitor mandou, acho que o próximo banner do MD vai ser o que ele vai ser voltado, e que ele vai ser voltado a Dami. Caim suporte, Abel Dami. Eu acredito que possa ser uma vibe diferente, seria muito estranho, né? Mas nada impede que o Abel possa ser suporte também, sei lá, um outro tipo de controle, ou ele pode ser meio lunático, tipo o Saga Maligno, né? Porque vai saber, né? Mas o que acontece? O próximo, eu acredito que não, porque ele tem, cronologicamente falando, ele demora um tempo para repetir o signo, tá? Por exemplo, o Arashiki foi o primeiro signo repetido, né? Aqui no jogo, e demorou, tipo, mais de um ano, para lançar o Shijima como signo repetido, né? O Ayori de Leão, o Divino, demorou um ano para eles lançarem o segundo Leão, e por aí vai. Então, como ele acabou de ser lançado, eu acho que, estrategicamente falando, não é interessante, ah, vamos lançar agora todos de Gêmeos, depois vamos lançar o de Gêmeos Divino. Não, é legal quando, por exemplo, ah, mês que vem, é um signo diferente, porque tem aquele lance de, ah, eu gosto de jogar com o Cavaleiro, que eu acho bacana, que é do meu signo, por exemplo. E eu tenho expectativa que poderia ser sempre aqueles flopados, né? O Deba, o Ayoria, quem mais que é flopado, o Doku, né? Que atualmente não vemos ele mais no meta. Esses signos que já são off-metas, poderiam virar metas com o lançamento de um novo ND, ou Divino, né? Que é ND e Divino vão repetir os signos agora. Só o Kaiser mesmo de Leão para salvar o signo de Leão aqui no jogo. Tiago mandou, você acha que o jogo está em queda? Como o jogo já tem aí, tipo, três anos de lançamento, começando aí pelo chinês, já vamos para dois anos no servidor global, é natural que a galera vai começando aí a enjoar do jogo, mas, é uma queda, assim, gradativa bem baixa, mas vai vindo novos jogadores aí também, tem jogadores que vão voltando a jogar também com esses lançamentos de novos servidores também, a galera não fica tão para trás, mas ele está estável, né? Tipo, depois de cinco, seis meses, ele fica estável. É porque é aquele lance, né? Todo jogo, por exemplo, você vai ficar jogando o Super Mario, que teve seu auge quando lançou lá no Super Nintendo, hoje é nostalgia. O God of War, todos lançou, ficou seu auge, depois é nostalgia Street Fighter, vamos falar agora que joga no celular? O Guild of All Inks, Genshpact, Summoners Wall, o Sky Arena, que eu joguei, o próprio Speed Drifters, que é o da Collab, lá do servidor chinês, então isso aí é natural. Tudo que você lança tem o seu pico no início e aí ele vai diminuindo porque a galera vai joando, vai migrando para outros jogos, mas tem muitos jogadores que ainda ficam porque, por exemplo, a minha vibe é a vibe da maioria da galera que acompanha o S&C, porque realmente gosta do jogo. Tem aquela galera que volta a jogar os Assassinos e excluir de antigo porque sentiu saudade, é mais ou menos a vibe do S&C, aqueles fanzaços que continuam jogando. Flopou, hein? Esse aqui flopou, hein? E para fechar, só mais um recadinho, né? Se você gostaria de me ver jogando em live, link na descrição da minha Twitch, beleza? Para a gente trocar uma ideia lá, jogar alguns outros jogos também. Enfim, bater papo lá, beleza? O último aqui é o Twenks, mandou aqui para mim, nem o que acha sobre o jogo que você colocaria. complementando, né? A resposta do comentário anterior, o jogo, né? Contou pra caramba. Mas, o lance é, o que eu colocaria? Cara, eu poderia dar uma construtoria, né? Para a Tencent, IGT, do que eu poderia colocar. Eu até anotei aqui, tipo, que eu parei para pensar em dois minutos. Então, vou colocar três coisas que eu colocaria aqui no jogo e vocês comentem aí o que vocês acham. Mas eu poderia colocar, sei lá, muita, muita coisa, mas se eu parar uma hora, cara, dá para fazer, tipo, uma tarde inteira de negociações aí com a IGT de o que poderíamos incluir. Minigames cooperativo, né? Nós temos dois minigames que eu acho bem da hora que seria o orfanato, né? Poderíamos jogar aí com amigos, por exemplo. Quatro tentando fugir ali do cara lá da paulada lá que bate nas crianças. Eu acho que ficaria da hora fazer os eventos, mudar, fazer alguns cenários rotativos. É tipo, fazer cinco cenários ou quatro cenários, melhor dizendo, e cada fim de semana ficaria um e com algumas missões, né? Diferentes para diversificar um pouquinho mais o orfanato. Inclusive a GT, ela coloca na propaganda dela os nossos três jogadores assim. Eu acho que seria bacana aquele jogo também. Obviamente tem que mudar os cenários. Seria legal se eles colocassem um sistema de rotação, como é? Rotacional os cenários, né? Que eles ficam... A toda vez o cenário é diferente, né? O próprio CPU que constrói aí o cenário não é pré-definido como é atualmente. Não sei qual que é a dica de fazer alguns lances desse jeito, mas eu acho que ficaria bem bacana e todo minigame que eles fizessem teria que ter a versão cooperativa para estimular a galera a jogar. Vamos passar um tempinho jogando um pouquinho de orfanato, ter algumas recompensas bem mais interessantes, obviamente, né? E aí a galera vai animar mais. E jogar co-op, que atualmente nós temos nada co-op, né? Só PVP, um contra o outro. Outra coisa que eu colocaria seria duelo sagrado com umas recompensas bem melhores, né? É tipo assim, eu acredito que ela não investe no duelo sagrado porque duelo sagrado você não precisa investir em livro e tal e livro é o que dá dinheiro para GT, mas poderia dar umas recompensas diferentes. Eu melhoraria as recompensas do duelo galáctico, daria mais diamante, daria mais murmúrios, por exemplo, que só murmúrio por mês ainda é muito tosco. Brigadão aí, já finalizou. A melhoria aí com isso, com diamante, até mesmo livros azuis, né? Daria fragmentos de livros azuis, por exemplo, por semana. Agora que a gente tem tanto personagem, o que custa dar um fragmento de livros azuis a mais aí para a galera? Ou por mês, pelo menos, você dá no ranking final, além do murmúrio proporcional, dar também fragmentos ou livros de habilidades dependendo do ranking. Para fazer com que a galera priorize sempre os duelos galácticos e aí nos duelos sagrados daria um murmúrio pelo menos por mês porque lá daria mais um incentivo para a galera ficar mais tempo jogando o jogo porque tem os jogadores que falam assim, ah, mas tipo, eu já terminamos os duelos galácticos, fiz as minhas diárias, não tem mais nada para fazer. Então, dá para formar lá nos duelos sagrados também e lá daria um outro tipo de moeda, mudaria aquelas recompensas flopadaças do duelos sagrados ao invés de fragmentos de herda, seria baú vermelho, né? Que dá aí fragmentos de SS, por exemplo, fragmentos exclusivos de banner falando em herda e pegando fragmentos de herda. Nada a ver essas recompensas poderia melhorar para gemas avançadas em um determinado tópico, por exemplo, guru, duas gemas avançadas, duas gemas aqui, aqui três, pelo menos, lendário, ou até mesmo um livro, chegou aí no lendário, livro azul, por exemplo, seria murmúrio, poderia dar um murmúrio aí no lendário, por exemplo, a galera iria farmar muito mais aqui também, jogar bem mais tempo o jogo, ou poderia ser um reset semanal aqui, então você ficaria uma semana para você chegar lá no lendário e parar, só que aí as recompensas seriam menores, né? Então poderia ganhar no máximo, sei lá, uma gema, duas gemas e 25% de um murmúrio é o quê? Cinco fragmentos de murmúrio? Que é... Inclusive, olha só, vou passar o meu para o level 4 até agora, hein? Ah, vamos arredondar 10 fragmentos de murmúrio, em que semana conseguiríamos um murmúrio extra, por exemplo. E esta outra moeda que poderia dar recompensa seria uma moeda que a gente teria uma outra loja, para a gente gastar as nossas moedinhas, só que essas moedinhas nós iríamos botar conforme o rank e eles deveriam somente para botar pavilhão. Então para comprar coisa para vontade estelar, comprar cupom para skin, comprar flores, então tudo que aquilo está na aba fortalecer, nós conseguiríamos comprar exceto do Proteção dos Deuses que obviamente é o item mais raro do jogo. Então seria isso aí, uma das melhores que eu colocaria no jogo, uma das coisas que eu acho que iria alavancar bastante aí o número de jogadores aí no Centro de Awakening seria inserir na Steam e nos consórcios. Como o jogo é gratuito, então o cara lá não está com dinheiro para comprar algum outro jogo, está querendo jogar algum jogo novo, por exemplo, vai estar usando o Cell Lake como mais um jogo disponível para jogar. Da mesma forma que o Genshin Impact, que dá para jogar vários consórcios e no PC também, no celular. Então isso eu acho que é o futuro. O jogo tem que ser para todos os tipos de... E onde podemos jogar? celular, PC e console. Então é isso que eu vou dizer Amazonas, esse foi o vídeo de hoje, comenta aí o que vocês acharam do vídeo, beleza? Para você participar do próximo Name Play Responde que vai ser a décima edição, você tem que acompanhar a aba Comunidade ou é do Name Play ou do Name CL, depende aí, é bem aleatório qual dos dois que eu vou postar. Espero muito que vocês tenham curtido a vibe do vídeo, para mais vídeos que vocês estão ligados, todos os indicados nos cards, textos aí na tela, se você quiser ver mais Name Play também, tem aí vários, como eu falei para vocês, essa aqui é a nova edição, tem mais oito aí no canal e nos vemos no próximo vídeo, valeu e fui!